Vamos do começo. Fala pra galera com que idade você lembra que a música veio na tua vida e como é que ela chegou até você? Então, Tiago, na verdade eu comecei com 20 anos de idade, comecei já meio que velho, né? Porque geralmente a maioria dos percussionistas começa entre 6, 8 ou 10 anos. Eu já comecei com 20 anos. Então eu vim de uma família com gado, Moçambique, dessa geração, que é Minas, né? Que é muito rico, é folio de reis. E eu agradeço o meu tio, meu tio Roberto, obrigado por tudo. Meus pais também que me apoiaram muito. Meu tio me deu um cavaquinho. E eu tocava, 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 cara, e não assimilava. Tocava um pouquinho cavaquinho, pegava uma lata, ia bater lata, cara. E quando eu não batia lata, os vizinhos, pô, o Pablo não bateu lata. Comecei a assimilar aquilo, falei, cara, o negócio é bater lata, é tambor. Meti mão, com 20 anos, aí depois passou 6 meses, eu entrei no meu primeiro trabalho com a banda regional. Tribo do Gueto, chamada Tribo do Gueto. E o Joãozinho, eu agradeço também, muito obrigado, Joãozinho, Tribo do Gueto, me deu oportunidade. Comecei a tocar e depois de 6 meses eu fui pra Goiânia, né? Fazer um curso com o Edilson Moraes, grande Edilson também, que mudou tudo a concept musical. Pô, Sem Palavras, onde também conheci grandes percussionistas da música brasileira, como Gustavo de Dalva. E tive o enorme prazer de estar conectado com essa galera. Então, pra mim foi muito importante, cara, concept musical, né, cara? É que eu falo pra galera, hoje não tem segredo. É sentar a bunda no sofá e estudar, cara. Então, tipo assim, eu não tive infância. Eu não tive infância. A minha infância era estudar, cara. Tipo, eu estudava 10 horas por dia. Às vezes um amiguinho ia me chamar pra brincar, Minha mãe é o papo, tá estudando, agora é hora de estudos. A amiga ia me chamar, é hora de estudos. E eu sempre fui assim, focado. Então, aí, graças a Deus, depois... Aí, com uns 20 anos, foi quando eu entrei no Alexandre Pires. E depois, isso aí só foi glória na minha vida, graças a Deus. E até hoje, cara, me dedico pra caramba. A gente vai ficando mais velho, a responsabilidade vai aumentando. Que, como se diz, os nossos pais, quando a gente é mais novo, não tem um perdão pra criar, aí a gente vai ficando mais velho, a responsabilidade aumenta. E o tempo vai encurtando, né? Então, assim, cara, tem que focar, eu tenho que estudar. É isso. A fórmula é sentar a bunda no travesseiro, cara. E malhar, não tem jeito. E eu coloquei isso na minha cabeça todo dia. Colocava escrito lá no meu guarda-roupa. Toda semana, é isso, isso, isso. Toda semana eu tinha meus compromissos, cara. E depois disso, aí eu ia brincar com os amigos, mas, assim, bem pouco mesmo, né? Tive uma infância muito difícil, né? Mas, sim, graças a Deus, hoje a gente até ri e brinca das coisas que aconteciam no passado. Que se não fosse o que aconteceu no passado, eu não estaria aqui, né? Então, foi muito válido, né? E agradeço a Deus por todas as coisas mesmas, de verdade. Então, é isso que eu falo pra galera, cara. Hoje em dia, é estudar, estudar, estudar. A fórmula da parada é estudar, cara. Não tem outro jeito. Entendeu? Às vezes, quem me vê, às vezes acha que eu tenho 20 anos de música, cara. Eu, na verdade, eu sou um grão de areia. Eu tenho apenas 10 anos de música. Na verdade, não é nem 10. Na verdade, é menos, porque eu comecei com praticamente 20 anos. Eu fiz 28 agora. Caramba. Entendeu? Então, assim, só que eu malhei muito, cara.